Oi, pessoal! Agora eu trago a revista do Revendedor Boticário. Alguns revendedores me pediu para publicar essa revista também, né? Que é a que vem mais promoções exclusivas e tal. E agora eu vou mostrar para vocês a revista do Revendedor. Aqui tem o resumo das promoções, né? Que já tem no catálogo. E mais algumas promoções. Aqui, né? Que tem no catálogo. A promoção das ânforas da linha Florata. Aqui, mostrando descontos, demanda dos produtos. Aqui tem 30% das ânforas, como eu já mostrei lá, né? Para o revendedor, sai por R$39,90... R$39,68. A com a fresca, a cecita. No ano, o desconto já é de 25%. Então, assim, já mostra o valor real que a gente vai pegar o produto. Nesse caso, para a gente que é revendedor, é bom pegar para estoque, né? Porque está pronta entrega. Porque quando o cliente for comprar fora de promoção, né? A gente já ganha um lucro a mais. O lucro do Boticário é muito pouco, não. É pouco demais. 15% apenas, né? Então, é bom a gente comprar, sim, em promoção. Aqui, as promoções da revista também, né? Sai por R$83,00 para a gente. O Barroco Tropical. O Mamalé. Já o Eau de Pafan. Já sai um pouco mais caro, né? 30 ml. Saiu R$90,00. Aqui também é a mesma coisa, gente. Ó o valor que sai para a gente, né? Venderam nesse ciclo, por exemplo, a gente ganha R$9,44. Se aguardar o próximo ciclo, né? Que já está fora da promoção, ele fica por R$36,44 de lucro para a gente, né? Então, é muito bom. Geralmente, eu compro assim para vender depois, né? Fora da promoção. Se o cliente vier aqui pedir a revista e estiver em promoção, passo para ele pela promoção, né? Tem gente que não. Que mesmo estando na promoção na revista, vende pelo preço normal. Eu não gosto de enganar o cliente. Mas assim, passou a promoção, ele vem procurar, aí vai ser o preço, né? Que está na revista no momento. Aqui, 25% no Intense. Confesso que esses perfumes, eu raramente vendo, né? Muito raramente. Muito raramente. Aqui, né? O lançamento, o Dream, Viagem Encantada. Parece que é bom, né? Vamos aguardar aí, né? O lançamento. Ele, no caso, está com 46% levando os dois, né? Fica 46% de desconto para a gente. Então, fica no total de 64% e 43%. Aí, também é bom, né? Não é bom pegar para estoque porque é lançamento ainda. As pessoas não conhecem, né? Aqui, eu já vi. Já mostrei aqui. Aqui, o resumo está, né? De todas as promoções, como eu já falei. Arbo, Conexion. Já mostrei na revista, né? Também aqui, para vocês visualizarem melhor, né? Individualmente. Fica até melhor para visualizar. Aqui, promoção na linha Make B, né? Demaquilante. É... Multiprotetor. Os acetinados também, em promoção. O... O... De ameixa. O Lili. O Elisei. Todos eles em promoção. É... No caso, aqui, para a gente revendedor. É... Nesse ciclo, a gente se vender. Na promoção, ganha 10,33. No próximo ciclo, a gente... Fazendo estoque, né? Alguém vier procurar. Já sai por 31,34 de lucro. Então, só assim, para a gente ter lucro. No Boticário. Comprando em promoção e estocando. Né? E fazendo... A pronta entrega. Porque aí, né? O lucro é melhorzinho. É um pouco melhor. Aqui, já mostrei também a linha, né? É... Jardim de Sol. E a linha Witsi Bem Promoção. Já mostrei lá no catálogo. Aqui, eles fazem o resumo das promoções. Aqui, é... O lançamento da base, né? Base... Mate Superfix. E aqui, comprando... Duas... É... No caso, a gente compra duas bases. Fica pelo valor... De 33,24. Né? Então, tem promoção. Levando duas. Leve uma. Compre uma e leve duas. Então, a gente compra uma e ganha outra. Né? Então... É... Base é meio complicado. Comprar sem reconhecer, né? Eu mesmo gosto muito da base da Vult. É a melhor que fica ali. Até pelo meu tom de pele. Foi que eu achei... Encontrei assim que foi melhor. Aqui, aquela toalha demaquilante que eu mostrei na revista. Maquiagem, né? Alguns batons em promoção. Que não tinha na revista batom em promoção. Aqui, batom 330 loucuras. Esse é bem vendido. Então, assim... No catálogo não tinha promoção de batom. Mas aqui, pro revendedor, tem. Aqui, a linha MET. 30% de lucro. É... O... No... A nova linha, né? SOS Reconstrução. Né? Tem até protetor térmico. Aqueles valores. Aqui, promoção de sabonete. Essa promoção, gente, é assim. Na compra de uma caixa. De uma a três caixas. É... 20% de lucro. No caso, essa promoção é só pra gente revendedor, né? No catálogo não tá. Comprando de quatro a seis caixas. É 25% total de lucro. E comprando sete ou mais caixas, o lucro é de 30%. Então, assim... Pra quem vende bastante sabonete, é bom, né? Ontem mesmo, um rapaz me procurou aqui. É... Querendo uma caixa de sabonete. Porque tinha o aniversário de última hora. Então, é sempre bom ter, né? Aí, eu... As duas últimas que tinha que ele levou. Então, eu gosto de ter sempre sabonete. Alguém quer um presente baratinho? Aí, é... É fácil, né? Já tá na mão. Aqui, ali, é um Omni. A mesma promoção. Levando de uma a três unidades. O 20% de desconto. Fica por 87, né? 109. Fica por 87,92. É... Na compra de quatro a seis unidades. 25% de desconto. Fica por 82. E na compra de sete ou mais unidades. 30% de desconto. Fica por 76,93. O problema é pra quem não vende esses perfumes, né? Quem tem cliente certo pra esses perfumes, é bom aproveitar essas promoções. Mas, quem não tem, é ruim. Eu, geralmente, não pego. Aqui são os kits, né? Que sobraram, né? Então, ficam... Um pouco mais baratos. Então, o kit de... Geralmente, dia dos pais, namorados. Esse aqui, acho que foi do dia das mães, se eu não me engano. Ou foi namorados. Não tenho certeza. Então, são produtos que já saíram de linha, né? E ainda restam alguns no estoque. Aqui é pra indicação, né? Nunca indico ninguém. Acho que... Eu acho muito... Muito bobo o presente... O brinde pra indicar pessoas. Ó, gente. Você vai indicar alguém pro boticário. Você vai ganhar... Um... Um hidratante. Da Capricho. Um hidratante da Nativa Spa. Pobreza, né? Aqui é faixa de brindes. Ganhe mais. Então, assim... Quando a pessoa... No caso, eu compro 400 reais. Nessa campanha, eu vou levar... É um shampoo. Da Cuide-se Bem. Aí, atingindo 800 reais. Eu ganho o shampoo. Mas algo da Intense. Que eu não tô identificando aqui o que é. Aí, a faixa de 2 mil reais. Eu vou levar... Os brindes que eu já conquistei aqui. Mais. Um desodorante. E um... Me. Atingindo... 3 mil reais. Além de todos esses que eu já conquistei. Eu vou levar mais... O Portinari. E atingindo 4 mil reais. Eu vou levar todos eles. Mais. Um Glamour. Então, assim... 4 mil reais. Haja... Haja... Pedido, né? Enfim. E aqui... É... Produtos que valem... Amostras, né? Amostras, revistas, catálogos. Essas coisas, né? Mas nunca tem, né? Enfim. É o que resume as sacolas, né, gente? Sacola. 6 reais, gente. A sacola PP. Com 10 sacolas. Eu acho um absurdo isso, gente. Eu não compro sacola. Vou confessar que eu não compro sacola. Se bem que eu tenho muita sacola do Boticário. Pra mim não é problema, não. Mas, assim... Se eu... Eu guardo pra dar cliente quando... Quando é... É... Algo assim mais, né? Aniversário, essas coisas. Se for um cliente, assim, do ladinho aqui... Geralmente eu não dou sacola, não. Tá bom? Então, gente... Então, espero que gostem. Beijo e até o próximo vídeo.